Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje foi vazado os desafios da semana 6 do passe de batalha Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira dia 16 Então vou aqui mostrar os desafios, e nem sempre 100% dos desafios vazados estão corretos As vezes um ou dois deles acabam sendo modificados no dia do lançamento Então vamos lá, o primeiro deles é para você causar dano de headshot a oponentes 500 de dano na cabecita aí O segundo desafio é para você coletar recursos de construção com a picareta 3 mil recursos, tipo você, sei lá, quebra uma árvore e ganha 50, tá ligado? Isso aí é um desafio bem simples também E o terceiro desafio, e o último né, para o pessoal que somente tem o passe livre É para você vasculhar aonde as cabeças de pedra estão olhando As cabeças de pedra são aquelas pedras que foram adicionadas nessa temporada Agora vindo aqui para os desafios do pessoal que somente tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar baús na cabana solitária, 7 baús O segundo é para você completar time de trios Para quem não sabe o que é time de trios, tipo o pessoal que joga o jogo de corrida aí deve saber o que é É tipo uma parada que você faz aí contra o tempo, tá ligado? Como se fosse uma corrida contra o tempo, cronometrada melhor dizendo Não sei o que é isso aí né, você tem que fazer 5 vezes Geralmente sempre tem um desafio que é diferenciado na semana né E o da semana 6 provavelmente é esse desafio aqui O penúltimo desafio é para você eliminar oponentes com minigun ou metralhadora leve Dois oponentes aí você precisa eliminar E o último desafio da semana 6 é para você eliminar oponentes nas torres tortas Três oponentes, finalmente um local bom para você eliminar oponentes Eles estavam colocando minas matreiras, colinas assombradas Foi bem difícil de fazer na minha opinião O pessoal que faz tipo logo quando lança é mais de boa Mas para quem não joga tipo na quinta, sexta-feira, tem que fazer depois Essas missões de eliminar oponentes em certo local acaba sendo difícil Mas enfim galera, esses foram os desafios vazados da semana 6 aí do passe de batalha Como eu falei, serão lançados na quinta-feira, dia 16 Nem sempre todos estão corretos, certo? Então é isso mano, se você gostou do vídeo Deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande para seu amigo aí para ele ficar sabendo dos desafios antecipadamente, beleza? Então é isso galera, valeu, falows, aquele abraço e eu fui!